Rabino, o senhor, como disse, está escrevendo uma autobiografia, eu vou até mostrar, ele trouxe aqui a caixa do futuro livro Sobel, um homem, um rabino, quais são os destaques? Quais são os destaques? O que o senhor vai tratar em especial aqui nesse livro? Além da vida particular, eu pretendo ter um capítulo sobre a ditadura militar que nós todos enfrentamos na década de 70 A transição para a democracia no país Haverá um capítulo sobre o diálogo entre as religiões Que estamos desenvolvendo com muito amor e dedicação no Brasil há muitos anos Haverá um capítulo também sobre o meu relacionamento pessoal Com o Papa João Paulo II Os trabalhos, os projetos que nós desenvolvemos juntos Enfim, um pouco de tudo O senhor vai falar também sobre o incidente do furto das gravatas e os dias de prisão Porque temos aqui uma série de internautas no chat e também muitas questões Como por exemplo o Walter Teixeira dizendo que o senhor não tem nada para se envergonhar Que continua merecendo a admiração pessoal dele e mandando um xalão para o senhor E temos muitas pessoas criticando, querendo saber se o senhor vai explicar melhor Que o incidente foi todo meio mal explicado Que o senhor no primeiro momento, como a Cláudia Morim Brasil, a Maria Luíza E mais também esse outro internauta aqui, o Maurício Tonsar Dizendo que o senhor num primeiro momento não admitiu a sua verdadeira identidade O senhor vai falar sobre esse assunto no seu livro? Sim, sim, eu vou explicar o que aconteceu, os fatos Eu vou tentar explicar o inexplicável E vou realmente abrir o meu coração perante o leitor Para entender o erro que foi cometido Eu não vou justificar Eu vou tentar explicar Na medida do possível Que o rabino pode errar É uma lástima Mas foi um erro grave O senhor declarou também que vai contar traições e decepções Que teve na comunidade judaica Que traições e decepções são estas? O senhor deu declarações na semana passada sobre esse respeito Maria, você vai precisar esperar até março do ano que vem para ler o livro Não vai dar para adotar nada São os segredos que vamos manter entre nós até a publicação do livro Decepções em qualquer situação Satisfações e boas surpresas Cada um tem as suas O ecumenismo vai estar na pauta O senhor vai falar sobre as relações Como o senhor já falou ainda há pouco Com o João Paulo II Vai falar também sobre a viagem que fez com ele em 93 Porque muitos internautas querem saber a respeito disso O Eduardo Teima quer saber Dizendo que o senhor é muito querido pela comunidade judaica Se vai continuar representando esse pensamento contemporâneo Uma visão moderna e atual da sociedade Tem o Abílio dos Santos Silva Dizendo que embora seja católico Ele sempre admirou a postura do senhor conciliatória E se o senhor vai manter também isso E vai tentar trabalhar mais a respeito desse assunto Nesse instituto que o senhor pretende criar E também o Rogério Sade Vaz Falando que, querendo saber a respeito do povo judeu Que a gente pode entrar daqui a pouquinho nessa questão Vamos falar um pouquinho sobre o ecumenismo primeiro Então, o trabalho começou Quando cheguei no Brasil E tivemos contato íntimo com Dom Paulo Evaristo Arns Então, cardeal arcibispo de São Paulo Juntos trabalhamos a favor da democracia E contra a violação dos direitos humanos Foi o começo de um diálogo frutífero É um trabalho que vem sendo consolidado Como o passar dos anos Através do relacionamento com Dom Cláudio Rumes Que acabou saindo do Brasil Para assumir um posto importante no Vaticano E agora o nosso querido Dom Odilo Scherer O novo cardeal O novo cardeal arcibispo de São Paulo É um trabalho que visa Aproximação política e ideológica Uma frente unida Contra os males que nos afligem A pobreza, o preconceito A indiferença O excesso de materialismo A corrupção A violência desenfreada no país São assuntos sérios demais Para ficar exclusivamente nos jornais São assuntos que exigem Diálogo e ação em conjunto E este trabalho certamente vai continuar Qual foi a outra pergunta, Mariana? A questão que eu vou fazer agora Que na verdade era um pouco diferente Das anteriores a respeito do ecumenismo O Rogério Saad Vaz Ele quer saber se o senhor acha realmente Que o povo judeu não é sectarista Nem preconceituoso Ele está preocupado com os judeus do século XXI Reproduzindo um comportamento Que foi muito execrado pelos próprios judeus No século passado E ele refere-se à questão dos palestinos E aos brasileiros pobres ou funcionários Do grande hospital israelita de São Paulo O hospital Albert Einstein Eu não entendi a pergunta Maria, dá para repetir? Ele quer saber se o povo judeu Não é mesmo sectarista Nem preconceituoso Porque ele se refere Os judeus hoje criticando Toda uma postura que houve no passado Em relação ao próprio povo E que hoje se comportaria da mesma forma Em relação a palestinos E uma segunda questão Em relação a funcionários pobres Do grande hospital israelita de São Paulo O hospital Albert Einstein Nós que sofremos na pele A dor da discriminação Ódio e preconceito Nós temos que entender E solidarizar-se Com outros oprimidos Aqueles que são oprimidos hoje em dia Há muitos palestinos oprimidos No Oriente Médio Mas há muitos israelenses oprimidos Por causa do terror E violência Praticada Contra eles O problema de solidariedade É uma rua de duas mãos A gente deve entender A gente deve entender A gente deve se colocar Na pele do outro Chama-se empatia Para poder avançar juntos E fazer deste mundo O mundo melhor Eu acredito muito Naquilo que eu estou falando O problema hoje é Falta de respeito De ambos os lados Enquanto as crianças palestinas Estão sendo ensinadas A odiar crianças israelenses E crianças israelenses Estão sendo ensinadas Em casa Ou na escola Odear crianças palestinas Nunca haverá paz Para que haja paz Precisamos aceitar o outro Como ele é Com toda a singularidade do outro Com todo o respeito Que o outro merece Ninguém é melhor Do que o outro Ninguém tem um monopólio Sobre a verdade Somos todos nós filhos De um único Deus Portanto, irmãos